Tô de lazer aproveitando a Lili, hoje é dia de baile, eu vou de lalá Água de bandido, red com bucana, se a beat quer lança vou mandar buscar Vida de bandido separando as grama, vou ficar rico contando essa grana Lucrando na loja, bala nos cana, fudendo as grupa em Copacabana Final de semana, elevei meu drip no pé o Armex Camisa de time no pulso, bateque, favelado chique Nós incomoda a cara do crime, isso é real, a vida não é filme Os cria da grau, fuga nos Steve, só tem gata chique em Rio Claro City As bandida a mil no toque da bandite, não desacredita pra não ir pra vala Contato com homem é só troca de bala, de ponto 40 cupente Alongar desses filha da puta não bota a cara Só tem joia rara dentro do meu bando, profissão perigo, eu sou experiente Sem minhas palavras hoje já tão caras, imagina o pai com ouro no dente Tô com meu bando, fazendo grana de montão King mistura essas drogas, enquanto ela joga o rabão Banho de whisky nessa danada, tudo termina com ela pelada Eu acendendo o balão, eu amo a vida de patrão Bandoleiro, bandoleiro, tô no corre do cifrão Brinde pro bando Royal Salud, gelo de coco deixa sussurro Muita grama, muita grana, de férias nas ruas de Malibu Crioulo, chavão, bigodinho de vilão, bigodinho de vilão Bandoleiro só ando com meu bando, desfilando com a pistola no bolso Planejando o próximo assaltar o banco, cravejado meu cordão no pescoço High gay life, nosso estilo de vida, mas eu já tive no fundo do poço Nessa loja, essas notas aplica, nova lua e revestida de cor Bandoleiro só ando com meu bando, desfilando com a pistola no bolso Planejando o próximo assaltar o banco, cravejado meu cordão no pescoço High gay life, nosso estilo de vida, mas eu já tive no fundo do poço Nessa loja, essas notas aplica, nova lua e revestida de cor Não acredito no meu potencial, agora só vê o meu flow surreal Fazendo dinheiro atrás dos reais, tudo que escrevo nas linhas reais Eu tô com meus manos, isso é real, já vi vários manos sendo desleal Diz que me ajuda a dar golpe do estado quando eu precisei, não pedi um real Falar que é bandido, aqui passa mal, nunca nem te vi, TV comercial Pra mim tanto faz, fala bem, fala mal, pra mim tanto faz, se é quem na moral Pra mim sempre foi falar dor de jornal, sua falsidade pra mim cheira mal Falar na minha frente, somos genial, falar pelas costas, facada normal Eu vou com a minha tropa e brota no baile De whisky, de Nike, corrente, freestyle Trajado de rima, olha o kit, olha a nave Mais um favelado causando no baile Olha o King, o Stone, o Decata, a Moshava Olha o Iago na cena, a Kaniki, Minaj Olha o causa perdida, a minha vida é essa Brotando do nada, causando na festa Desde pivete, mano, vive trap Faço essa vadia dançando Se molha quando vê o Drip dos moleque Quer fazer parte do bando Sabe que no pulso brilha o Patek Só fecho com slime e bando Se bate de frente, tu volta de ré Sabe que eu saio atirando Sabe que eu saio atirando Bandoleiro só ando com meu bando Desfilando com a pistola no bolso Planejando o próximo a soltar o banco Cravejado, meu cordão no pescoço High gay life, nosso estilo de vida Mas eu já estive no fundo do poço Nessa loja, essas notas aplica Nova lua e revestida de couro Bandoleiro só ando com meu bando Desfilando com a pistola no bolso Planejando o próximo a soltar o banco Cravejado, meu cordão no pescoço High gay life, nosso estilo de vida Mas eu já estive no fundo do poço Nessa loja, essas notas aplica Nova lua e revestida de couro Nova lua e revestida de couro Nossa, cê é louco, parceiro Ficou muito louca, mano Sem maldade, cê matou no beat, cuzão Matou no beat, mano Outras beats nesse estilo aí, mano Vou mandar pra cê Manda pra nós, manda Vou mandar que nem vai, mano Matar todos É nóis, caralho Ficou muito foda, mano É nóis, tio Bagui tá ligado É nóis, tá ligado Tchau